Líderes dos trinta e um países que compõem a OTAN estiveram na Lituânia essa semana para a reunião anual da cúpula militar. Apesar do pedido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de integrar a organização, a cúpula terminou sem a adesão do país. Vamos acompanhar com a Lívia Zanoline. O saldo da viagem só não foi mais frustrante porque os governos que compõem o G7, o grupo das sete democracias liberais mais ricas da atualidade, se comprometeram a aceitar a Ucrânia na aliança militar do Atlântico Norte. Zelensky fez um discurso em tom de vencedor, disse já se sentir parte da OTAN, uma vez que o arsenal usado para combater a Rússia foi reforçado pelas potências bélicas que compõem a organização. O presidente ucraniano, embora não tivesse experiências em situação de guerra, jamais foi ingênuo a ponto de acreditar que o maior agrupamento de exércitos da história contemporânea iria aceitar um integrante envolvido num conflito armado. A base da OTAN é o artigo quinto. O parágrafo determina que toda a aliança deve defender um dos seus associados caso haja ameaça armada. Permitir a entrada da Ucrânia seria o prenúncio da terceira guerra mundial, principalmente porque países que dominam o arsenal nuclear moderno estariam em lados opostos da batalha. Joe Biden foi um dos que teve de manter baixa as expectativas de Zelensky. Os dois se reuniram a portas fechadas. O ucraniano, além do discurso, levou uma lista de equipamentos a mais que gostaria de receber dos aliados. A Casa Branca sinalizou a hipótese de ceder mísseis de longo alcance. Já o ministro da Defesa do Reino Unido se irritou. Cobrou de Zelensky uma postura de gratidão e disse que os parceiros ocidentais não são uma loja de produtores. Para diminuir o desapontamento dos ucranianos com um compasso de espera imposto pela OTAN, a Casa Branca se antecipou e prometeu despachar para Kiev bombas de fragmentos. O dispositivo é considerado estratégico. Trata-se de um projétil que carrega explosivos menores no interior. Os efeitos de um ataque do tipo variam conforme a tática empregada. O disparo pode conter um núcleo com acessórios incendiários, explosivos de impacto ou minas terrestres. O último exemplo é o que mais deixa resíduo no palco de guerra. Em geral, os fragmentos intactos podem ficar décadas enterrados, sem perder a capacidade de detonação. O alcance de algumas destas munições chega a quatro campos de futebol. Com o tempo, as vítimas são civis, que sequer eram nascidas na época em que foram usadas. Por conta da eficiência, são chamadas de táticas. Pelos riscos de mutilar inocentes, foram banidas em mais de cem países. Está aí a polêmica, como explica o professor Carlos Pojo, do Departamento de Ciências Políticas do Berea College, do estado americano do Kentucky. Claro que a polêmica é a natureza desse tipo de bomba, uma bomba de fragmentação, que tem alguns problemas bastante graves. Um deles é que tende a causar baixas muito grandes nas tropas, mas também na população civil, muitas vezes. Porque além da bomba, você tem os fragmentos da bomba que atingem uma população muito grande. Mas o problema principal desta bomba é que ela tem uma taxa de falha muito grande. A Rússia tem usado essas bombas e, segundo se reporta, a taxa de falha das bombas russas é cerca de 40%. Ou seja, de cada 10 bombas, 4 não explodem no momento que elas são lançadas. O que significa que elas podem explodir lá adiante. Você tem ainda hoje, desde o Vietnã, a guerra do Vietnã acabou nos anos 70. Ainda hoje tem bomba cluster no Vietnã que mata a gente todo dia. Os Estados Unidos não estão infringindo nenhuma regra. Afinal, o país não é signatário do acordo que entrou em vigor em 2010. Biden esperava pelas críticas. Se, por um lado, a decisão arranha a reputação de Biden, agora o plano pode atrair votos na eleição presidencial do ano que vem nos Estados Unidos. E para falar sobre essa possibilidade de entrada da Ucrânia na OTAN, nós conversamos, a partir de agora, com o Márcio Coimbra. Ele é coordenador da pós-graduação em Relações Internacionais e Governamentais da Faculdade Mackenzie de Brasília. A quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. Uma satisfação enorme. Obrigado pelo convite para estar aqui na Jovem Pan News. Nós que agradecemos a gentileza. Professor, para começar, alguns temas para tratarmos, mas relembrando a nossa audiência, a OTAN disse nessa semana que vai sim convidar a Ucrânia a integrar a aliança, mas apenas quando as condições forem ideais. Essa informação estava, inclusive, em um comunicado. Queria, naturalmente, pedir avaliação do senhor acerca dessa possibilidade. Quais seriam as condições ideais mencionadas nesse comunicado? A condição ideal, né, Daniel, é que a gente não tenha um conflito armado em curso. Porque se a gente tem um conflito armado em curso e você tem a entrada da Ucrânia na OTAN, você pode fazer uso do artigo 5º da OTAN, que significa que é um ataque a um, é um ataque a todos. Então você envolveria toda a OTAN, e como bem colocou a matéria que rodou antes da nossa conversa, a gente estaria diante de uma terceira guerra mundial, diante do tamanho do envolvimento que a gente teria do Ocidente nessa guerra, em contraposição com a Rússia, o que poderia até arrastar a China para o conflito. Então a gente estaria diante de uma guerra mundial sem precedentes, com uma capacidade de destruição muito grande. Então a melhor coisa que a OTAN faz hoje é continuar a apoiar indiretamente, por intermédio dos países, a Ucrânia, mas sem trazer a Ucrânia para o seio da organização nesse momento. Assim que terminar a guerra, eu acredito que é natural que a Ucrânia, saindo vencedora do conflito, ela entre na OTAN, porque a OTAN expandiria as suas fronteiras até as barbas da Rússia, como está acontecendo também agora com a entrada da Finlândia na OTAN e da Suécia também. Então a entrada da Ucrânia seria uma enorme perda para a Rússia, mas é algo que deve acontecer caso a Ucrânia saia vencedora desse conflito. Márcio Coimbra, especialista em relações internacionais, eu vou chamar também para essa entrevista especial o José Maria Trindade, analista aqui da Jovem Pan News. Zé, por gentileza, pode formular a sua pergunta para o nosso convidado. Perfeito, professor. Essa guerra que eu me recuso a chamar de guerra, isso é uma invasão, uma guerra seria dos dois lados, ela surpreendeu pelo tempo. Parece uma obra do Gabriel Garcia Marques, e de repente todos já se acostumam com aquela realidade nova da guerra. Mas eu queria perguntar sobre esse alinhamento, o alinhamento da China e Rússia, e talvez Coreia do Norte. Esse alinhamento será automático? O senhor considera que já existe ali um pré-alinhamento? Trindade, obrigado pela pergunta, por colocar essa questão que é tão importante para a gente entender. Afinal de contas, a China, em função do seu poderio econômico e da codependência que a gente tem com a China, com diversas economias do mundo, isso leva sempre a uma questão importante. Ou seja, o engajamento da China nesse conflito poderia levar a uma escalada dele ainda maior. O que a gente vê hoje é um apoio velado da China à Rússia, mas não um apoio ostensivo, e um apoio legal e um apoio direto. Antes a gente sabe que existem visitas de parte a parte, visitas da China, dos grandes nomes da política chinesa, a Rússia, a Moscou, e a China também está de olho no resultado desse conflito, porque o resultado desse conflito pode levar a China a fazer um movimento sobre Taiwan, que é a República Democrática da China. A Taiwan é considerada uma província rebelde por Pequim, mas é naturalmente um país independente, todos sabemos disso, tem governo constituído, eleições livres. Agora, o que a gente precisa entender é que se Putin sair vitorioso da Ucrânia, isso legitima automaticamente a China a partir para cima de Taiwan, o que seria algo muito perigoso, porque você teria um envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito, que indiretamente hoje defende a ilha, defende Taiwan. Agora, a China tem interesse nesse conflito exatamente por um problema doméstico, não necessariamente por um apoio ostensivo a Vladimir Putin. A China olha para Putin como um aliado circunstancial, mas não como um aliado direto no longo prazo, mas alguém que pode fazer diferença para resolver um problema doméstico de Pequim. Agora, professor, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem dado algumas declarações de insatisfação sobre essa burocracia, essa lentidão para o avanço das tratativas. Ele até chegou a chamar de absurda a possibilidade de a OTAN não aprovar a criação de um processo para a entrada de seu país no grupo. Enfim, diante desse cenário, quais devem ser os próximos passos do bloco para a entrada da Ucrânia? Tem um rito que precisa ser seguido ou o passo número zero será a conclusão, a finalização do conflito para que eles retomem as tratativas? Daniel, o passo número zero é realmente o encerramento do conflito nas condições que se dão hoje, com a geopolítica do mundo da forma que a gente tem hoje. A gente sabe que isso tudo pode mudar em questão de meses, em poucos anos. Os líderes eleitos podem mudar nos países da OTAN também, o que pode levar a uma mudança da organização na sua visão acerca desse debate, mas a Ucrânia não tem chance de entrar nas condições que a gente tem hoje na OTAN com um conflito ocorrendo nas suas fronteiras. As chances disso acontecer estão mínimas, a não ser que haja uma mudança interna dentro da OTAN. Hoje, diante das condições que a gente tem, os ritos todos que aconteceriam ainda vão ser postergados. Agora, o que o Zelensky faz em cobrar exatamente essa posição é que na falta dessa posição ele pode cobrar mais apoio e armamento. Então, o Zelensky sabe que a Ucrânia não fará parte da OTAN neste momento, mas ele fazendo esse jogo político, dizendo que ele quer a entrada e que se essa entrada não acontecer, a Ucrânia vai ficar desguarnecida, isso força, no outro lado, a OTAN a continuar a fornecer armamentos e aumentar a sua presença indireta no conflito por intermédio do apoio dos países que fazem parte da OTAN à Ucrânia. Então, eu acho que tem ainda um jogo político por trás desse movimento do Zelensky. Ele sabe que a Ucrânia não irá fazer parte da OTAN neste momento, mas, mantendo esta pressão, ele pode colher outros benefícios para o seu país, diante de como Trindade bem colocou, não uma guerra, mas uma invasão da Rússia na Ucrânia. Pois é. José Maria Trindade, mais uma, por favor. Professor, eu fiquei com a impressão, assim, que depois desta invasão houve uma mudança geral do comportamento e da política internacional e, inclusive, do funcionamento das forças armadas no mundo inteiro. Eu conversei aqui com fontes militares, com o pessoal aqui da Defesa do Brasil, que assustaram com o método de guerra, não se acreditava mais nessa história de guerra aberta, um atirando no outro, né, tanque, uma trincheira, isso parecia coisa antiga, né. E nas relações internacionais, o senhor acha que esse conflito aí, essa invasão mudou também as relações internacionais? Ah, certamente mudou, especialmente também do lado da Rússia, porque o Vladimir Putin, ele vinha em uma política de soft power durante muito tempo, e essa invasão da Ucrânia é uma guinada em tudo isso. A gente tinha, teve Olimpíadas de inverno em Sochi, a gente teve também a Copa do Mundo, a gente viu a Rússia se abrindo para o mundo, corridas de Fórmula 1 no país, ou seja, a Rússia começava a fazer parte do mundo, de um mundo em desenvolvimento em diversas frentes, tentando se colocar como um ator relevante, fazendo convênios com universidades e tal. Agora, isso tudo foi colocado por água abaixo com essa invasão da Ucrânia pelo Vladimir Putin. Então, certamente isso move as peças no xadrez político internacional, aonde, como você bem colocou, as relações militares passam a ter maior força, porque, afinal de contas, são instrumentos de defesa muito importantes. A gente vê a Alemanha fazer movimentos militares que não fazia desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão também, nesse sentido, outros países começando a fazer parte da OTAN, como Suécia e Finlândia, que faz uma vasta fronteira com a Rússia e foi atacada durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, há sim um movimento no xadrez político internacional que é direcionado pelos esforços que o Putin tem feito para tomar a Ucrânia. Isso realmente mudou o xadrez político internacional, as relações internacionais e como os países se relacionam. E, como eu disse, também, já pensando no futuro, essa relação China-Taiwan continua no tabuleiro dos países como algo que pode ser uma próxima guerra, uma próxima possibilidade de invasão futura. Então, todo mundo já está tentando se preparar para o que possa vir a acontecer também ali na frente. Estamos conversando com o Márcio Coimbra, coordenador de pós-graduação em Relações Internacionais e Governamentais da Universidade Mackenzie de Brasília. Agora, professor, falando do conflito propriamente entre Rússia e Ucrânia, nós vimos a crise na Rússia em função daquela tentativa de motim do Grupo Wagner. O quanto a saída desse grupo de mercenários acabou impactando no poder de fogo de Putin no conflito? Já tem algum tipo de sinalização nesse sentido? O poder de fogo realmente diminui, mas essa não é a única milícia que faz parte ali do entorno do exército russo. Existem dezenas de milícias, assim como o Grupo Wagner, que fazem parte e que fazem trabalho sujo para os russos em diversos lugares do mundo. Agora, o Grupo Wagner, ele tinha uma atuação muito forte e decisiva nesta guerra na Ucrânia, nesta invasão da Ucrânia. Então, acredito que, num primeiro momento, a gente tem essa perda de potência da Rússia em determinadas frentes de batalha, mas algo que deve ser reestabelecido com outros grupos mercenários que devem entrar em ação para ocupar esse vácuo deixado pelo Wagner. Além de tudo, o Grupo Wagner, muitos dos seus combatentes, estão entrando no exército russo, ou seja, a Rússia está abrindo a possibilidade deles fazerem parte do exército russo. Então, a gente vê aí também que o exército russo tenta se fortalecer. Mas se abriu um vácuo nessa guerra muito importante com essa rebelião, ou o que nos pareceu de uma rebelião do Grupo Wagner, porque abriu um flanco. E a gente viu rachaduras na estrutura de poder russa, rachaduras ali no Kremlin, importantes que podem ser exploradas pela inteligência internacional, que podem ser exploradas pela política internacional, ou seja, Putin não está tão forte diante de seu poder quanto se imaginava. Então, é possível que se possa fazer movimentos e que possa se atingir o Kremlin também em outras frentes, que não só as frentes de batalha na Ucrânia. Zé Maria. Professor Coimbra, é um desafio, é a tal pergunta de um milhão de dólares. Qual é a projeção, qual a duração desta invasão ou desse conflito que o senhor prevê? Vai longe, médio ou curto prazo? Isso é muito difícil, né, Trindade, da gente saber, mas me parece que a guerra entrou num período, como você colocou, acho que na sua primeira pergunta, de uma forma muito inteligente, ela está se tornando uma normalidade. E este é um grande problema que a gente tem na frente internacional, quando um conflito, ele se torna algo corriqueiro, quando não faz parte mais das notícias, quando começa a fazer parte das notícias normais, como a gente vê, eu me lembro quando eu era ainda muito jovem, a gente tinha a guerra do Irã e Iraque, e aquilo durou durante muitos anos, e eu me lembro que fazia parte do noticiário, sempre se falava da guerra do Irã e Iraque. Eu espero que a guerra na Ucrânia, ela não tome esse contorno, que ela termine logo, mas o que a gente tem visto é um prolongamento desse conflito, né, talvez a solução não saia do campo de batalha, talvez a solução saia pela desestrutura, a quebra das estruturas políticas russas, ou seja, podem ser várias formas que terminem essa guerra, e não exatamente uma vitória ali no campo de batalha dos ucranianos contra os russos. Outros fatores indiretos podem contribuir para o fim da guerra, mas a normalização do conflito no cotidiano da sociedade é uma coisa que me assusta bastante. Pois é, agora, professor, nós trouxemos informação há pouco da participação do presidente Lula no evento da CELAC da União Europeia em Bruxelas, e ontem, inclusive, nós também destacamos a informação de que muitos países latinos rechaçaram a possibilidade de participação de Volodymyr Zelensky. Queria uma rápida análise e comentário acerca do posicionamento dos países latinos, especialmente do Brasil, em relação à guerra na Ucrânia neste momento. Não é um erro. O posicionamento do Brasil é um erro. É um erro que já vem desde o governo Jair Bolsonaro. Bolsonaro também errou quando se posicionou mais ao lado da Rússia do que do lado da Ucrânia. Lula erra da mesma forma por outros motivos, mas com efeito igual, ou seja, a gente tem o Brasil num posicionamento muito ruim. Putin teria dito, eu li isso na imprensa internacional na época das nossas eleições, de que para ele, tanto faz, ganhasse Bolsonaro ou Lula, porque ele sabia que os dois continuariam com apoio velado à Rússia nesse conflito. Então, o Brasil erra, vários outros países aqui erram também, porque eles se mantêm ao lado da Rússia, mesmo que de forma velada, o que é um crime contra a humanidade, um crime que a gente tem visto de violação de um território internacional por uma nação, violação das fronteiras soberanas de uma nação europeia. As coisas não podem acontecer dessa forma, a gente tem tráfico humano acontecendo, a gente tem crianças sendo levadas, afastadas dos seus pais, levadas para a Rússia. São coisas horrorosas que têm acontecido nessa guerra. E o Brasil, como uma nação democrática, independente, soberana, jamais deveria coadunar com isso. Vai além de se posicionar nos fóruns internacionais. O Brasil deveria ter uma posição ativa ao lado dos valores ocidentais, dos valores que nós defendemos como nação, que estão inscritos na nossa Constituição e que o governo brasileiro, infelizmente, tenha rejeitado diante desse conflito. O Brasil tem na sua Constituição expressamente colocada que nós vamos defender a soberania e que nós vamos também defender os direitos humanos. Me parece que o Brasil tem falhado nisso, não só na Ucrânia, mas também em relação à Venezuela, em relação à Nicarágua, em relação a várias outras nações que precisam do nosso apoio, que precisam da voz do Brasil e que o Brasil tem falhado cotidianamente com todos esses países, com toda essa população que deveria receber o apoio da nossa nação. Possibilidade de entrada da Ucrânia na OTAN e perspectivas para o conflito no leste europeu em destaque nessa entrevista especial com Márcio Coimbra, ele que é o coordenador da pós-graduação em relações institucionais e governamentais na Universidade Mackenzie de Brasília, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, bom domingo e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel, obrigado pelo convite, obrigado, Trindade, é uma satisfação enorme estar aqui diante da audiência da Jovem Pan. Muito obrigado, um bom domingo. Até a próxima.